O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e sua esposa Sarah se reuniram nesta quinta-feira em sua residência em Jerusalém com o ex-refém Shlom Ziv, resgatado de Gaza na inédita operação militar do último dia 8, que causou mais de 200 mortes entre palestinos. Netanyahu se reuniu anteriormente com alguns dos familiares de reféns que se sabia estarem mortos em Gaza, a quem prometeu trazer os corpos de volta através de uma ação militar. Segundo a imprensa local, alguns se recusaram a comparecer à reunião. O governo de Netanyahu enfrenta nos últimos dias uma onda de protestos com milhares de pessoas pedindo eleições antecipadas e a libertação dos reféns de Gaza. Durante o dia de hoje, manifestantes bloquearam várias rodovias em Israel e realizaram protestos em frente às residências do primeiro-ministro em Cesareia e Jerusalém. Este é o quinto dia de protestos, com os organizadores buscando mobilizar um milhão de pessoas, bem como a realização de pesquisas antes do primeiro aniversário dos ataques do Hamas em 7 de outubro.